Essa semana eu fiz uma postagem aqui no canal pra vocês me fazerem perguntas novamente E dessa vez vieram bastante perguntas novamente, eu agradeço demais, muito obrigado Só que eu selecionei algumas perguntas que foram mais relativas a games Vou tentar pegar as perguntas do Japão e responder lá no canal do Japão Filé? Recado dado, vamos começar! Então... Bora responder as perguntas Rodrigo Araújo Nunes E Sui, você aparece sempre com jogos, entre aspas, manjados de Super Nintendo e Playstation 1 Nos junks em seus vídeos de lote Muitos desses sendo bons jogos, mas que venderam tanto, mais tanto, que existem aos montes no mercado de usados E a um preço extremamente baixo Dito isto, você tem uma ideia quais jogos de Playstation 4 e Nintendo Switch podem se tornar junkie no futuro Principalmente considerando jogos bons, mas que tem e tiveram vendas muito altas Eu já mencionei várias vezes que o mercado de games muda praticamente a todo instante E não dá pra você usar um exemplo do passado e colocar como regra de hoje Rodrigo, você fala de uma época em que o comércio de jogos de videogame era somente em mídias físicas Todos aqueles milhões de vendas desses jogos realmente existem até hoje E eu digo como um objeto E estão em algum lugar Ou guardados Ou reciclados Ou estão em alguma loja E pra conseguir comprá-los de fato Era preciso ter o cartucho e CD Ou qualquer outra mídia em mãos Já o mercado de hoje não é assim As cópias digitais são imensamente mais vendidas que as físicas Só pra você ter uma ideia, tá? Em 2020, 70% dos jogos vendidos foram em mídias digitais E em 2021, subiram pra 72% Então essa geração que nós estamos Não vai ter tanto jogos em mídia física como oferta E tem outro fator Os jogos da Nintendo, especificamente de Nintendo Switch Tem uma queda bem pequena de valor em relação aos jogos novos Aliás, em muitos casos, os jogos nem tem desvalorização Ou até ficam um pouco mais caros E eu acho difícil ter jogos na oitava e nona geração essa atual A preços muito baixos, pelo pouco que se tem em mídia física Se tudo continuar desse modo E não haver nenhuma mudança Essa é a tendência do mercado japonês de games Padovan94 Salve Sui! Salve Padovan! Parabéns pelo canal, muito obrigado O público japonês é tão ansioso por remakes Dos clássicos como Silent Hill, Dino Crisis Igual como somos aqui no ocidente Ou eles têm maior interesse por novas IPs E aí eu emendei também a pergunta do Capcom Que não é a Capcom, tá? É uma pessoa aí Está animado para o Resident Evil 4 Remake? E o Alessandro Rosa? O que você acha do remake de Resident Evil 4? Eu juntei essas perguntas exatamente por estarem falando de remakes Os remakes geram interesse em qualquer parte do mundo E não é só no universo gamer Nos filmes, animes, desenhos, séries Sempre recontar as histórias para um público novo E matar a saudade do público antigo é um bom negócio Até porque as tecnologias evoluem E a curiosidade de ver aquele filme com efeitos melhores Aquela animação com uma roupagem mais atual Ou aquele jogo com gráficos melhorados Sempre irá existir Fora que é um universo que já tem uma base de fãs O que facilita nas vendas desses produtos O Japão parece ser um pouco diferente em alguns aspectos E é mesmo Mas também não é o contrário de tudo que tem no ocidente Afinal tem algo que nos liga Todos nós Somos seres humanos, na verdade E por isso, em geral As histórias que nos cativam são universais Um bom exemplo é Resident Evil 2 Remake Que por algumas semanas Se tornou o jogo mais vendido de Playstation 4 por aqui E falando do Resident Evil 4 O hype em relação a esse game está enorme por aqui Afinal, ele é um dos jogos mais lucrativos da Capcom até hoje E eu também estou muito curioso E com certeza vou querer jogar Resident Evil 4 Remake Fernando Araújo Salve Sui Salve Fernando, beleza? Gamer das antigas Morei 15 anos na Coab Juscelino Na época que o ônibus circular Coab 3030 Da viagem de Tupi Fazia terminal na estação Arthur Alvim Joguei muito Street Fighter nessa região Antes de embarcar no busão 3030 Talvez a gente tenha se cruzado alguma vez É, pode ser viu Que essa região é onde eu jogava também Mas vem cá Quando tu vai fazer um vídeo falando sobre o canal De como é feito toda a produção As pautas, edição E a colaboração da sua equipe técnica, etc E o Epaminondas Que fim levou o coitado Abraços Abraço pra você também É bem complicado eu dizer Como é feito um conteúdo aqui do canal Pois a grande maioria das vezes É pelo momento que eu estou Às vezes eu estou conversando com alguém Lá no WhatsApp mesmo Sobre um assunto qualquer Ou mesmo jogando algo Nada a ver E me vem a cabeça Que aquilo que eu estou jogando Ou conversando É referência de outro game lá de trás E às vezes vem de comentários mesmo Que eu leio E que muitas vezes essa questão Tem uma história muito massa por trás Eu vou te falar que tem vídeo que eu fiz até no dia da postagem Eu estava pesquisando sobre um outro assunto E descobri algo interessante E acabei deixando aquele assunto anterior de lado E fiz outro vídeo na hora Mas hoje eu decido mais ou menos Uma semana antes os temas Passo para os meus roteiristas O que eu quero abordar Faço um esqueleto do que aconteceu de importante Naquele jogo ou naquele momento Eles juntam as minhas ideias Eu dou uma lida Vejo se é isso mesmo que eu queria abordar Gravo o áudio E passo para quem vai editar Parece que é simples Mas não é tanto assim Porque você tem que saber da história Para poder explicar O que você quer daquele vídeo E muitas vezes O que eu quero é apenas um complemento Daquela situação que eu havia falado para eles Agora o Epaminondas É um personagem que eu criei lá no início do canal Então talvez você nem conheça ele Mas ele era como se fosse um alívio cômico Daqui do canal Eu sinceramente queria muito usá-lo novamente Mas eu não sei onde Por isso eu aceito sugestões Me fala aí nos comentários Pedro Cecílio E aí Sui E aí Pedro Gostaria de saber como é para achar um PC Engine No Japão atualmente Tipo você acha com facilidade Ou precisa procurar bem E como os japoneses veem esse console E seus adiões hoje em dia O PC Engine Esse carinha aqui que está aqui É um videogame de extremo sucesso aqui no Japão E pode colocar na sua história Que ele foi o primeiro console A conseguir desbancar o Famicom Esse videogame aqui Que é a versão japonesa do Nintendinho Seus jogos são muito fáceis de serem achados E o console até que não é difícil também Mas olha já foi mais fácil viu Exatamente pelo interesse do mercado internacional por esse console O caso do imenso sucesso dele por aqui Foi a imensa quantidade de modelos lançados Os primeiros eram apenas mudanças estéticas Como o PC Engine original e o Core Graphics Mas teve outros muitos modelos Que eram verdadeiras atualizações Com vários adiões Incorporando as melhorias Como colocando um drive de CD Como eu mostrei Aliás sendo o primeiro console a usar essa mídia Depois criaram até aparelhos já com o CD Como é o caso do PC Engine Duo E respondendo a sua pergunta Não precisa procurar bem para achar E ele é bem amado por aqui Tanto que ele tem um grande destaque no anime High Score Girl Mas os preços deram uma inflacionada Exatamente pelo interesse do mercado internacional Ramon Ribeiro Isui boa tarde meu querido Tudo bem? Tudo bem e com você? Eu tenho mais uma Os jogos de futebol das empresas japonesas Ou empresas ocidentais Fazem sucesso aí no Japão Tipo lembro que o meu pai Comprou até o PS3 O Winning Eleven Que depois virou o PES da Konami Lembro da época do PS1 O narrador na língua japonesa Falando mais ou menos assim Na nossa tradução Cutucou e o cara cai Muitos risos Forte abraço Isui Sucesso meu querido Se cuida Você também Os jogos de futebol fazem sucesso aqui sim Não tanto quanto no Brasil Mas o futebol ganhou muita popularidade Por aqui nos anos 90 Principalmente com a chegada De vários jogadores internacionais Que deixaram o campeonato local A J League Mais atrativa E o brasileiro Zico Tem grande participação Nessa popularização do futebol no Japão Principalmente quando jogou pelo Kashima Antlers E depois foi técnico do clube também O Winning Eleven é o nome do Pro Evolution Soccer por aqui E ficou com esse nome Até mudar para eFootball em 2020 Unificando o mesmo nome no mundo todo Alexandre Gomes Você já comprou na Super Potato? Dizem que a qualidade dos itens é ótima Já os preços? Antes de mais nada Deixa eu falar sobre a qualidade dos produtos Na Super Potato tem coisas de qualidade Mas também tem junk lá Tem muitos itens que realmente não funcionam Lógico que está tudo discriminado lá E eu já fui na Super Potato de Nagoya E até já fiz alguns stories lá Aliás Se você não me segue no Instagram Me segue lá Arroba Vitori Sui E eu realmente não comprei nada Por ser um valor acima da média Do que eu estou acostumado a pagar É um valor maior em relação aos preços japoneses sim Mas tem uma grande vantagem Tem tudo relacionado a videogames Por isso eu sempre recomendo Para quem vai vir para o Japão E tem a intenção de comprar alguma coisa E ir na Super Potato E aí você vai me perguntar Sui, você não falou que lá é mais caro? Sim, mas você não perde tempo procurando em outros lugares Porque eu vou te revelar um segredo Que eu já abordei num vídeo E que eu vou deixar nos cards Sobre lojas de videogame aqui no Japão Tá preparado? Então vamos lá Não existem lojas de videogames retrô aqui no Japão São lojas de usados Então você vai no Hard Off Que é a mais famosa Ou no Roman U Ou em qualquer outra loja Você vai encontrar de tudo E tudo que é quinquilharia De roupas a móveis E no meio desse balaio tem videogames E por isso não tem de tudo Que só morando aqui e indo sempre Que você encontra algo mais raro Por isso que eu sempre falo que compensa muito mais Ir direto na Super Potato Mesmo sendo um pouco mais caro Porque você não gasta em transporte Pois além de ser um pouco demorado De chegar nos lugares O metrô ou o trem aqui do Japão Não é coisa barata É pontual pra caramba Mas não é muito barato não James Lima Ferreira E Sui Agradeço muito a você pelo excelente canal Eu que agradeço por você acompanhar Você é praticamente uma enciclopédia interativa de games Não perco um vídeo sequer Oh, muito obrigado Minha pergunta é Os gamers japoneses Seguem tendo uma preferência maior Por qual estilo de jogo Certa vez faz um tempo Havia lido que The Legend of Zelda Fazia mais sucesso fora do Japão do que aí Isso é verdade Mudou muita coisa depois do lançamento de Breath of the Wild Um grande abraço Pra você também meu amigo Eu sinceramente não acho que existe aquela preferência do japonês por um estilo E sim tem alguns estilos que não fazem sucesso nenhum nos outros países Ou tem um mercado bem reduzido E que aqui vende normalmente Como jogos de relacionamento Em que a base do jogo são os diálogos E esse estilo de jogo tem um nome mais bonito Que é Graphic Novels Já The Legend of Zelda faz muito sucesso por aqui sim Aliás, foi um dos grandes sucessos do Disk System em 1986 Aliás, o primeiro grande sucesso do aparelho Vendendo incríveis 6 milhões e meio de disquetes Tanto que depois tiveram que fazer um cartucho desse jogo E eu tenho ele aqui também Gostaria de saber se foi fácil pra você se adaptar à cultura japonesa E se ainda hoje você tem dificuldades por ser brasileiro Também queria saber se os japoneses percebem que você é estrangeiro Só pela sua aparência física Ou se você precisa dizer pra que eles saibam Bom, foi muito difícil pra mim Principalmente porque eu não tinha a menor intenção de vir pra cá E tudo aqui é diferente Costume, jeito de fazer compra no mercado O comportamento, enfim E cara, o jeito do japonês andar é diferente do nosso E aí não tem jeito Todo mundo repara que eu sou estrangeiro Eu não preciso dizer nada Só de andar eles sabem que eu não sou japonês Por hoje tá bom, né? E se você quiser fazer algumas perguntas pra mim Diz aí nos comentários E também fica ligado na comunidade do canal Pois lá, vira e mexe Eu faço uma postagem pra vocês me fazerem perguntas Aliás, eu vou te contar Tem perguntas muito boas Que até vão virar vídeo aqui no canal Você tá mandando muito bem nas perguntas Parabéns! Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais!